Oi? O que está fazendo? Eu vou colocar essa casquinha de lápis. Sim. Hum, que mente. Está brincando de fazer comidinha? Sim, fazer comidinha para a gente e para o papai. Está bom. Sim. É um fogão de brincadeira. Nós não temos um fogão de brincadeira ainda, né? Mas tem um fogão de brincadeira que é amelinha. Hum. Vou botar no fogo, tá bom? Bota para mim. Aqui que é o fogãozinho. Ah, e é o fogo? Tá bom, então põe. Vou botar a casquinha aqui, tá bom? Tá bom. Cadê a colher de mexer? Eu não sei. Tá bom. Tá bom. Fazendo comidinha. Eita, derramou. Pronto. Pronto? Já cozinhou? Sim. Ah, tá bom. E agora? Agora, vai levar onde essa comida? Vou botar para almoçar. Vou botar para almoçar. Está curtinho. Tá bom. Hum. Deve ficar muito gostoso, hein? Tá gostoso. Vem para lá, para outro lugar. É, tá bom. É, tá bom. Brincar de cozinhar é muito divertido. É muito divertido brincar de cozinhar. De cozinhar, deixar cozinhar. Você gosta de brincar assim? Sim. Vamos fazer de novo, né? Sim. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Está fazendo almoço. Está fazendo almoço? Sim. Para todo mundo. Para todo mundo, muito bem. Vai ficar uma delícia. Ficou uma delícia, não é? Sim. Sim. E agora? Eu vou colocar um gatinho. Tem a mão. Tem nada. Pode colocar a sua comidinha. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Então Dennis... Tem nada. Tem nada. Tem nada. Vamos lá. O que você fez aí? Eu fiz todas as comidas. Todas as comidas? Então vamos ver. Aqui tem arroz, feijão, carne, legumes, legumes, salada. Isso, muito bem. Bom apetite. Bom apetite. Tchau. 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 Vai ter que escovar o dente. Eita carrinho. Vai ter que escovar os dentes, hein? Não pode sair do banho sem escovar o dente. Aprenda a lição. Escove o dente já. Agora. Olha, seu pasta tá muito ruim. Não tá ruim, não. Você tem que escovar os dentes, então. Pra não ficar com mau hálito. E nem pra ficar com sujeira de comida, carrinho. Escove os dentes bem direitinho. Ai, já tá bom. Já escovei. Ah, será que tá limpo, Beinardo? Sim, vou jogar. Então enxaga agora com o caneco. Agora. Ai, agora eu tô limpinho. Carro, você tá muito sujo, hein? Meu Deus, credo. Que nojo. Meu Deus, como tava sujo esse carro, hein? Que carro que tava sujo, pessoal? Olha a cor da água. Ficou toda vermelha. Será que esse carro ficou desbotado? Será? E agora? Eita, vai ter que levar pra funilaria de pintura. Filho, a tinta do carro. E agora? Joga mais água. Socorro, socorro. Estão tirando a minha aventura. Socorro. Alguém me ajuda, por favor. Estou ficando desbotado. Ufa, até que enfim alguém vai me ajudar. Pô, não pode ficar bem limpinho. Não gostou? Sim, não gostou? Nenhum. Cachorro. Ficar sujinho. Ai, tá, carrinho Agora vai ficar limpinho, hein Será que ele vai ficar limpo? Olha lá a cor da água Como que ficou suja, hein Ó, ó, ó Tá bem sujo Nossa, você ficou limpinho agora, hein Nossa, eu estou pensando que Queriam me desbotar, tirar minha tinta Ai, socorro Não, carrinho, a gente só estava lavando você Pra você ficar bem limpinho Pode lavar Tá lixo Vai secar ele Uau, que beleza, tomei um belo do um banho Até que enfim, me tiraram da água Já estava ficando todo congelado E com frio, uuuh, que frio Nossa, eu estou ficando muito linda Agora estou impecável Estou muito linda Olha como eu estou linda, pessoal Tô chique Essa aqui acabou Não acabou, não Coitado Estou morrendo, afogado Socorro Estou mergulhando no fundo Ah, tomei Calma, carrinho Eu cheguei pra te ajudar Que nada Que nada Vai tomar banho, seu sujo Trio 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 Oi, pessoal! No vídeo de hoje, o que você vai fazer? Eu vou contar uma música para os meus amigos. Para os amiguinhos dele. Panda Miu Miu, o leão Billy, o Beto Pinguim e a Cristal Acoelho. E a Cristal Acoelho. E o nosso piano. Que lindo! Mas antes, deixa o joinha no vídeo e se inscreve no canal para receber os videozinhos Kids do B. Vamos ao vídeo. Plim, plim. Olha aqui, que bonito o piano, que bonito o piano. Plim, 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 plim. Agora é a sua vez. Pode tocar, que eles estão felizes. Ah, e agora você vem desse lado, ó. Você é o músico. Eles estão lá e você está do lado de cá. Vem! Tô, gente. Tô, tchau! Tchau! Toca para eles. muito legal minha vez agora agora é minha vez uma música para o leão Billy pode continuar tocando porque eu tô adorando agora é a vez de quem ali a vez da mil mil não quero mais uma só mais uma não você tem que esperar agora é a vez da mil mil uma vez de cada um minha vez agora minha vez mais uma mais uma que legal que legal agora é minha vez eu pedi primeiro não você não pediu primeiro agora é a vez sua sim claro que a sua vez você esperou bonitinho mas você não tinha pedido primeiro era a vez da mil mil ai sim me desculpa então toca para mim bem lado por favor sim ai que desmaí de tão legal que tá a música toca só mais uma por favor ai que legal estava muito lindo que da hora em todo mundo cansado de tanto dançar olha isso todo mundo cansado de tanto que dançou a canção do piano só eu que não eu quero mais uma música para mim ficar bem cansado também dormir ai agora eu cansei também tá todo mundo cansado todo mundo ficou muito cansado bom e você Bernardo você cansou eu achei não ainda vou ter mais uma para você então tá bom e agora que que você vai tocar que legal que partnerships